Você faz de mim neném Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Tô igual um passarinho Que sua garola me perdeu O que trata todo mundo Porque até agora não nasceu Neném Bonitinho Trapadinho Sem vergonha como eu Neném Bonitinho Trapadinho Sem vergonha como eu Se faz de mim neném Você me botar no copo Lindo a tudo que eu quero Me dá bem do que eu tenho Se faz de mim neném Molequinho tão dengo Que eu fico durinho Porque você me prometeu O neném na nossa casa Como é que tem agora não nasceu Neném Bonitinho Trapadinho Sem vergonha como eu Neném Bonitinho Trapadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném Quando a gente vai pra canto Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você tá de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual um passarinho Que sua garola me perdeu O que trata todo mundo Porque até agora não nasceu Neném Bonitinho Trapadinho Sem vergonha como eu O neném Bonitinho Trapadinho Sem vergonha como eu Atenção seus